Se nós não tivéssemos tido enquanto sociedade um apagão moral, o Nine não estaria no poder, o A não clica na porra do link agora não, deixa pra clicar no final, porra no final, vou lembrar vocês, senão arrebenta o meu algoritmo. Então se a gente não tivesse tido um apagão moral, o Nine não seria presidente do Brasil, Luís Assonza não teria tantos fãs, o Assef não seria advogado de ninguém, ou seja, o apagão moral levou a essa situação. E é curioso que o apagão, na época da Dilma tinha apagão, e ficamos anos sem ter apagão, e ontem tivemos um apagão no Brasil inteiro, ou seja, um fenômeno altamente relacionado aos governos petistas. Mas quem que o PT culpou pelo apagão de ontem? Adivinha, Bolsonaro, é lógico, porque o PT, assim como fazia Bolsonaro, jamais admite as suas próprias falhas, seus próprios erros. Estão sempre delegando, jogando pro lado a responsabilidade, fugindo da responsabilidade, que é uma característica típica de canalha, né? Típica de canalha. Você quer saber se é uma pessoa canalha? Veja se ele assume a responsabilidade dos seus atos. Se ele tá sempre procurando alguém pra delegar essa responsabilidade, é canalha. Então, o fato é que voltamos a ter apagões no Brasil. Foda, né? Isso nos leva ao homem que tem um apagão na memória o tempo todo, que é o segundo assunto, Federico Wassef. Aquele mesmo que parece um mordomo de filme de terror, Federico Wassef, aquele mesmo que escondeu Fabrício Queiroz enquanto era foragido da polícia na sua casa. E quando fizeram a operação na casa do Wassef e acharam o Fabrício Queiroz lá, perguntaram pra ele mesmo, o que o Fabrício Queiroz tá fazendo na tua casa? O que ele respondeu? Não sei. Eu nem sabia que ele tava lá. Eu nem sabia que ele estava lá. Aí depois mudou a sua versão. E agora ele fez isso de novo. Ele já tinha feito na época, não, não defendo mais a família Bolsonaro, não tem mais nada a ver também, mas não só advogado deles. E logo depois ele falou, só advogado sim deles, mudou novamente. E agora ele mudou novamente. É o homem apagão porque ele tem lápis de memória e de repente ele lembra uma nova história. Quando aconteceu o negócio agora das joias que descobriu que Bolsonaro vendeu um Rolex, que não podia ter vendido porque é patrimônio da União, ele foi lá, vendeu o Rolex, botou o dinheiro no bolso, deu um BO do cacete, o TCU, Tribunal de Contas da União, falou, meu irmão, que o Rolex tem que devolver? Ele fez o inventário lá das joias e falou, tem que devolver o Rolex. Só que ele já tinha vendido e botado dinheiro no bolso. O que ele fez? Mandou ir comprar o Rolex de novo. Aí o Acer foi lá, comprou o Rolex de novo. E quando foi perguntado sobre isso, o Acer falou, cara, não sei de Rolex nenhum. Rolex, o que seria Rolex? Rolex, seria algo que o Carluxo gosta de levar no popote? Não sei, mas ele não sabe o que é Rolex. E aí de repente acha um recibo lá com o nome e assinatura do Acer. Falou, meu irmão, mas tu não sabia de Rolex nenhum? O que porra ia receber? Ah é, lembrei, lembrei agora. É verdade. Eu fui ao Estado, ele não tinha lembrado. Olha só, ele tinha esquecido que ele havia ido aos Estados Unidos, que essa é a versão nova dele. Não, realmente, eu fui aos Estados Unidos com o meu dinheiro, recomprei o Rolex, retornei ao Brasil para devolvê-lo às autoridades. Ele esqueceu, ele esqueceu que isso tinha acontecido na vida dele. Olha, irmão, na moral, num país sério, sério, esse vagabundo não seria advogado, porque mostra que é um mentiroso, costumaz, um safado, desoneste, não tem condição do nome dele estar ligado a nada que seja relacionado à justiça, né? Num país sério, porque no Brasil a justiça está relacionada à putaria, à safadeza, à desonestidade. E num país sério ele já estaria preso. E a pergunta que fica é a seguinte, se você é obrigado a declarar valores acima de mil dólares quando você entra no Brasil, ele declarou, o Rolex quando entrou, será que ele declarou? Se não me engano é quarenta e pouca mil dólares essa porra. Ele declarou, se não declarou, cometeu o crime, hein, Wasser? Mas ele vai ter esquecido de novo. Então, cabe a pergunta. Se não me engano, se não me engano,